E qual o que você acha que vai ser o próximo passo aqui no nosso país, vocês dois? Qual o próximo passo desse governo, desse mando e desmando? Porque a gente vê o meme do Taxate. O marketing grátis. O marketing grátis hoje em dia é a cara dele, porque ela é a face mais conhecida no Brasil hoje. E o que você acha que vai virar isso? Pois eu acho que é o único ministro que eu conheço no Brasil, é ele, né? Nenhum outro só lembra dele. O povo não lembra do governador de narcismo, que é do estado de São Paulo, mas do Taxate, todo mundo lembra. E aí, o que faz? Pode fazer um rapaz com os escuros, né? Pois é, um rapaz com os escuros. Vai vir contra a revolução. Eles vão se matar entre eles lá e no final o próprio PT vai entregar. Porque entregaram como o PT argentino lá, entregou a família. Mas como eu falei a você, o Deep State, os desembargadores, os auditores, os autos funcionários públicos, os autos empresários, esse cara não tem ideologia, não. Você acha que o cara do Jampa DS é amigo do dinheiro ou de lua? Você acha que o cara do Jampa DS é amigo de lua ou do dinheiro? É, eu sou amigo. Ele é amigo da máfia. Não, eu não, eu sou amigo da máfia. É, eu sou galitalista. Não, eles são capitalistas também, mas eles são cruos e capitalistas, não é isso? Eles são comunistas, né? São pessoas que vivem de captura administrativa, que acham mais fácil contratar advogados e políticos do que engenheiros e criar novos produtos e competir no mercado. Eles competem em outro mercado. Eles competem no mercado de meios políticos de adquirir riqueza e não voluntários, né? Mas, mas voltando, é isso, esses mesmos donos do país, os grandes cronistas, os grandes lobistas, esses caras, na hora que houver impara inflação, porque chegaram no ponto que a Argentina, quando ele chegou, eles mesmos vão querer se livrar do PT. E o próprio PT vai entregar, porque os caras vão adquirir, vão ser donos do Brasil, do país inteiro, e a valorização dos ativos do país não ser valorização dos ativos dele. Você acha que os quichos não fizeram para ficar mais ricos agora, como ele entrou no poder do que eles? O que aconteceu com a Bolsa da Argentina, com o preço dos imóveis da Argentina, que eles mesmos acumulavam durante anos e anos? Eles mesmos vão entregar. Só que isso não vai ser agora, né? É possível incluir que não seja nem nessa década, né? Vamos ver, isso vai ser anos depois que voltar a ir para a inflação, né? Você pegou, Davi, na sua infância, várias moedas que reclamar a ação de... Você não podia nem pesquisar, se você fosse para o outro mercado e voltar, se o preto já tinha mudado. Pois é, não é que sua filha tivesse essa experiência aí e está na hora, né? Eu não peguei essa fase, porque eu sou de 91, sou uma jovem senhora, sou de 1991, então eu não peguei essa fase tão crítica, né? Mas eu lembro que eu tinha 6, 7 anos, o salário mínimo do meu pai era 250 reais. É, tentaram que as primeiras memórias, geralmente, eram de 3, 4 anos, e que já era o plano real, 94, né? Isso. Você só viveu como é distável, né? Pois é, você agora vai ter uma experiência que você nunca teve, né? Acabou o plano real, ou acabou o suficial, acabou qualquer tipo de limite, a pedrada era mais crime, né? Isso pode se preparar e... Só que você vai contar muito diferente, porque eu falo porque a gente foi no supermercado aqui na nossa cidade, há 15 dias atrás, e eu fui essa semana, tipo, subiu 30% o valor da compra. De um mês ou um ano? 15 dias. Pois é, lá ia subir, lá subiu 15%, com o tempo que você madou, para o mercado pesquisar. Você não tinha como pesquisar, se você saísse do mercado e voltasse, o prejuíde ia mudar, né? Isso volta agora. Os próximos anos, a TMS é essa, né? Você está vendo os preços pontuando, e na casa é 30%. A tributação está aumentando e diminuindo, tá? Aumentando todo dia. Quando aumenta a tributação, aumenta ou diminui o preço das coisas, o custo. Mas e se o pessoal começar a cortar custos? Então, tipo, ah, eu tenho que falar, não, não vou andar de carro, vou andar de Uber, e aí? Uber não vai agora, o Uber, que os caras não estão inventando agora de cobrar imposto de renda no Pix para Uber? Eles vão tributar o Uber. Se fala que chega realmente nesse ponto. O Uber está dizendo abertamente, vai dar muita Uber. Já chegou, tipo, já chegou, inclusive, ah, você que recebe tudo no Pix aí, eles vão tributar. No que passar de 20 mil reais, eles já vão tributar a 20%. Os caras estão falando abertamente sobre isso. O Estado não consegue pagar as contas deles. Eles precisavam ter um superávit absoluto para não aumentar a dívida. Eles vão buscar arrecadação em qualquer custo. Eles já passaram do ponto máximo da curva de lá, velho. Quanto mais eles aumentarem a taxa, menos eles vão arrecadar, e mais eles vão rir com a cressividade para arrecadar, inclusive com políticas não tributárias. Isso está apriando a gente e tudo mais. Você acha que aqueles aplicativos de joguinhos lá do Tigre e tudo mais, os caras já estão recebendo em Bitcoin? Você já consegue abastecer sua banca com Bitcoin para poder jogar ali e receber em bits? Mas esse é o processo gradual. Eu assisti um jogo outro dia, eu caí do meu tio, eu não assisti um jogo há muitos anos. 90% dos anunciantes era aposta em Bitcoin. Tinha Bybit, Binance, Cripto.com, e com o nome Bybitbet, não sei o que é uma porrada. Só tinha propaganda de coisa em Bitcoin e de aposta. Só que ainda não juntou os dois, né? Aposta é com Bitcoin, mas sei quando o governo começar a tributar, né? É, porque agora já liberaram os joguinhos, né? Agora os influencers já podem, não sei, me divulgar esses jogos e tudo certo. Não existe mais uma pela previsão. Imagina a tributação e tal, o que não tinha antes, não é isso? Só que a guia do imposto de renda chega, né? Não sei. A guia do imposto de renda chega, não é foi isso. Agora vai chegar. Eles olham, inclusive, hoje, o status deles, o FID, ver se eles compraram alguma coisa, apostaram para poder fiscalizar. Mas esse negócio, inclusive, teve uma pesquisa aí, que é mais brasileiro apostando no tigrinho do que tinham ações e tal. Tinha mais brasileiro no tigrinho do que no tesouro direto. Isso é consequência da moeda fiduciária. Essa é a degeneração, a degeneração. As pessoas têm uma preferência temporal degenerada, serem incapazes de renunciar ao presente para um futuro melhor. Isso é a redução das pessoas na igreja, a incapacidade das pessoas de ter um relacionamento de longo prazo, de ter uma religião, mas para a incapacidade das pessoas pouparem, advém do tabelamento de preços, e do tabelamento de preços mais importante que tem, que eu juro. Quando você vive em uma moeda degenerada, que ela compra cada vez menos, na hora que a menina, a Luísa, começar a juntar dinheiro e ver que ela compra cada vez menos, não, não era querer juntar dinheiro, né? Você vê que o esforço dela... É, não, é isso. A moeda degenerada, a degenera seus valores. Inclusive, na psicologia e na economia, amplamente provado, pelo estudo de econometria e tudo, que a preferência temporal, ela é mais determinante para a felicidade e a riqueza do que a própria equipe. Uma pessoa que é capaz de renunciar ao futuro, estúpida, ela tem mais probabilidade de ser rica e infeliz, do que uma pessoa super inteligente que não é capaz de renunciar a nada, não renunciar ao presente para o futuro, não é? Não, e o que eu vejo muito também, Renato, das situações no dia a dia. A gente já está com falta de mão de obra. A gente já não tem mão de obra. Não, vale a pena não trabalhar? Não, eu sempre falo assim... Se você ganhar R$3.000, você já não recebe mais a minha casa da minha vida. Não recebe ralho de gás. Aí você vai pagar o triplo, que você não vai pagar mais, com o maior número da energia elétrica subsidiada? Você prefere, é mesmo? Não, vamos no esquema do governo lá, que você paga o preço da energia. Isso, se você quiser... Não, pô, tarifa social. Isso, se você quiser pagar a tarifa social. Porque se você for um fudido e meter o gato, até o Ministério Público vai dizer, não, 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 existencial, ele precisa da energia, até o Defensor Público, que imagina, o advogado do vagabundo, de que não pode pagar de advogado, que é a sala de juiz. Esse cara tinha que ir ao mínimo da nova venda. Isso, o cara recebeu a sala de juiz. Vai lá e fica dizendo que não, que é dignidade da pessoa humana, ele tem que ter... Como se nossos avós, que nasceram em casa sem energia elétrica, fossem indignos, né? Nossos avós eram indignos. É assim, vagabundo, ladrão, que é o digno, não é isso? É, é isso. Você não tiver nenhuma renda formal, você pode fazer gato, se quiser você paga a tarifa social, tem vale-gás, tem Bolsa Família, SUS de graça, é educação de graça por lanche, vai ganhar dois mil reais. Aí você tem que botar seu filho na escola, e você vai ter que pagar a sua escola, do vagabundo, triplica a sua conta de energia, vai ter que pagar o gás, vale a pena o cara trabalhar honestamente, pra ter um salário de três, quatro mil reais? O cara vai ter o padrão do vagabundo, no nome do dos grátis, que tem um esquema na prefeitura, como é o nome daquilo da prefeitura, é assistência social, o cara vai ter que ter que me colocaram de único, quem é, o Crass é do maluco, não é isso? Crass é do maluco. Não é Crass não maluco? O Crass é do maluco. Você está do maluco, o Crass é do social. Não, o Crass. Você está da techia está do Raul, você vai querer pagเจ here million. Como é o nome aqui? O Crass. O cara deixar de mamar no Crass, tem que ser um salário de mais de 30 mil realistas. Mas o governo, e viabilizar atividade para forçar, volta a pergunta, o dilador da dilador, o governador daqui, o presidente, quer que sua filha seja independente, eles querem que as pessoas sejam pobres, os independentes, o governo quer viabilizar a atividade econômica mesmo. E você sabe que eu já tirei passaporte para todo mundo lá em casa, né? Passaporte eu tirei para todo mundo lá em casa. Minha cidadania está para sair, porque eu não pretendo ficar aqui muito tempo, porque... Aqui é pertinho, aqui é pertinho, tem várias opções aqui para vocês verificar o Paraguai e tudo, mano. Tem, aqui é tudo certo, no lugar você vai. Tem um ótimo esquema aí, um monte de gente aí gasta seis, sete mil reais em um mês, já está com carteira de motorista do Paraguai, já está com endereço contando caras do Paraguai, três e quarenta dias, né? O Paraguai vai me esquivar os donos do Nubank. Passa três dias na semana aqui e se fica, porque lá a gente está em Texas, e não é tributado a atividade deles aqui, os donos do Nubank que moram no Paraguai. Rapaz, tudo fora. É porque o Uruguai tem ideia de que a atividade aqui é fora do país e não é tributado, ele reside lá e está com porra nenhuma aqui, não é isso? Exato. E assim ele vai fazendo o pé de meia dele, porque enquanto você estiver aqui, você vai ficar subjulgado quanto às leis e imposições que a gente tem aqui. Exato. E dizem que você ter um passaporte do Paraguai é mais efetivo do que o europeu, é verdade isso? Isso aqui tem finalidade. Em questão tributária, a residência é mais importante do que a cidadania. Esse é onde você acumula passaportes, é mais importante para a esfera criminal do que a tributária. Se você não tiver passaporte nenhum e você tiver habilidades úteis ou patrimônio, qualquer país do mundo vai querer você como residente, não é isso? Sim. E aspecto tributário é mais importante onde é a sua residência do que a sua cidadania. Inclusive tem outras maneiras, inclusive a gente estava com o início da nossa conversa, que rico tem e pobre não tem, como por exemplo, choca. Essas residências virtual, residências eletrônicas, de Palau de não sei o quê, pobre não vai compreender o que é isso, não é? Não, não sabe, não sabe que é. Quantos possíveis da população tem condição? Inclusive, tem uma vez que eu bati um papo com o cara de São Paulo aqui que ia ser candidato também, o Entraub é candidato aqui, não? Qual? O Entraub é candidato aqui, não? O Entraub é candidato, não é? O Governador. O Governador, sim. Ele é candidato para o Governador, não é? Ele chegou e disse e disse, rapaz, tirando imóvel e tal e tal, 95 possível patrimônio, eu não lembro quanto percentual, e está nas Ilhas Virgem e vem buscar, não é isso? Será que qualquer um de nós tem facilidade de abrir uma pessoa nas Ilhas Virgem, tomando outro lugar, em Bahamas? Tem custo isso, você vai para qualquer um? E de qualquer um real, está mais protegido do que ele, não é? Ele confia no juiz lá da Ilha Virgem, eu confio no consenso, que você vai ter que dar muito pau em fazer dizer a palavra, senão ela vai cumprir com o caixão, não é isso? Obrigado. Obrigado.